O que que tá acontecendo aqui? Carmen Tibidor queria voluntários pra afinação anual de piano geniada. Já soube da boa notícia da Santana? Que ela não tá com infecção profunda? Tô realmente feliz por ela. Vem cá, qual o seu problema? Porque a Rachel que eu conheço ia ficar furiosa da Santana pisar na cidade e conseguir um trabalho antes da gente. Você perdeu a sede obsessiva por causa do papel. Não dá pra deixar o seu sentimento de autoestima ser determinado pelo papel de uma peça. Pra você é fácil falar, você acabou de ficar noivo. Mas eu não tô baseando minha felicidade futura nisso. Eu tô dizendo, você tem que recuperar a sua sede. Aqui e agora, meu amor. Nesse segundo. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau